E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, e simplesmente do nada, o Microsoft lança a versão de nova geração de Hellblade Senua's Sacrifice. Bom, eu vou jogar o começo aqui do jogo pra vocês, porque na verdade eu nunca joguei no Xbox, eu joguei no PS4 esse jogo, e aí eu deixei de lado assim, ah, depois eu jogo, depois eu jogo, e que bom que depois eu jogo, porque agora tem a versão de nova geração. Essa versão de nova geração, ela tem três modos, o primeiro modo é o modo resolução, né, que seria pra rodar em até 4K, não sei dizer se no Series S vai rodar em 4K, tá, isso não foi dito, foi colocado lá na própria postagem da Ninja Theory, algumas coisas dessa nova versão, entendeu? Então tá lá, até 4K, não se especificou se é até 4K somente no Series X, ou até 4K também no Series S, tá, então, até o momento não sei, vamos deixar pra eu dar recebidos, fazer uma análise, ou digital found, e aí a gente descobre depois, tá, então tem esse modo resolução, tem esse modo visual aprimorado, que provavelmente não, já testei, tá, é o modo Ray Tracing, tá, tem Ray Tracing no Series S, é, aqui no Hellblade, então esse modo aqui, ele aplica Ray Tracing, não sei se diminuiu a resolução, sabe, eu tô pegando tudo aqui de, do nada, lançou do nada, não sei de muita informação, tô pegando o que eu consegui obter, entendeu? Então, então, aqui, visual aprimorado, é o Ray Tracing, e modo desempenho é em até 120 FPS, pra rodar o jogo em 120 FPS. Então, nesse gameplay aqui, eu vou mostrar pra vocês os 6 modos, tá, apesar que o modo desempenho não vai dar pra ver diferença nenhuma pra vocês, porque, infelizmente, o YouTube, né, não vai capturar os 120 FPS, tá, mas mesmo assim eu deixo pra gente ver se muda muito o gráfico, enfim. Eu vou deixar primeiro aqui no modo visual aprimorado, porque o começo do jogo é ali no barquinho, né, então tem a água e tal, né, então a gente vai poder ver um pouco do Ray Tracing, beleza? E aí eu vou mudando conforme eu vou jogando um pouco dos modos pra gente ver as comparações, né, como que tá o visual, fechou? Então, lembrando, se você tá curtindo os gameplays dos jogos sendo executados aqui no Series S e pretende comprar um Series S futuramente, considere comprar no link que vai tá aqui na descrição do vídeo, que é o link associado da Amazon, comprando por lá você me ajuda, né, com uma comissão da venda do console, beleza? Beleza? Então, vamo lá. Eu com certeza que coloquei em modo aprimorado, né, visual aprimorado. Não muda aqui. Não dá pra mudar durante o gameplay, tá, tem que sair e voltar. Pera aí, acho que é isso mesmo, já tá. É, ó, dá pra ver ali o reflexo na água ali no cantinho. Aqui, né, pera aí, aqui tá a conta, sabe? Opa, pera aí. Aqui. Eu não consigo fazer. É o reflexo do castelo ali, ali embaixo. Se você estiver com você, eu vou estar aqui, bem perto, assim que eu posso falar sem alerting os outros. Deixa eu te contar com você sobre a Senna. A história já chegou a um fim, mas agora... ...é começando a ver. O que você está acontecendo? Mesmo no modo Ray Tracer, a gente percebe que o gráfico do jogo está muito bonito, né? Não está perdendo muito a qualidade gráfica, está aplicando o Ray Tracing, né? Eu só não consegui perceber ainda, né, se está rodando em 30 ou em 60, mesmo com o Ray Tracing, né? Quando eu puder controlar a Senua, aí eu vou poder entender melhor isso. Olha, eu achei isso na letra. Legal, né? Aqui nos... Essas madeiras aqui, ó, também Ray Tracing. Trincando! Está funcionando direitinho assim o Ray Tracing, está legal, né? Uma coisa que eu estava pensando, comentei agora com um amigo meu, o André, é que essa atualização de nova geração não foi feita assim, tipo, ah, toma aí, aproveita e foda-se. Tem um motivo. Sabe qual é o motivo? Gamescom. Gamescom vai acontecer dia 24 agora desse mês e a Microsoft vai apresentar algumas coisas novas e atualizações de coisas que já existem. Ou seja, Hellblade 2. Então eu estou lançando essa versão de nova geração para o pessoal poder conhecer o jogo de uma melhor maneira, né? Tipo, com melhores gráficos e desempenho, né? Para depois mostrar o Hellblade 2. Mas eu acredito que a gente vai ver um gameplay, provavelmente uma data de lançamento, mas não vai ser esse ano, porque já tem muito jogo grande para lançar, né? A gente vai pensar com a nossa 2 agora, Force Horizon, Hell Infinity. Acho que não faz sentido ela lançar Hellblade 2 esse ano, porque vai, tipo, queimar a largada, sabe? Melhor deixar para o ano que vem porque vai ser um puta jogo grande e tal, né? Então é interessante. Ah, deixa para o começo do ano que, né? Ficar legal para todo mundo. Porque vai ter muito jogo para o Hellblade 2, né? Force Horizon e Hellblade Infinity são jogos grandes, assim. Apesar dos dois nem tanto, né? Mas virou um jogo grande. Um Double A pelo menos, né? Mas Force Horizon e Hellblade Infinity é grande, entendeu? Então é... Seria pouco espaço de tempo para colocar o Hellblade ali. Não faria bem para o jogo, né? Você pode tentar ignorá-lo. Volte-se. Mas está sempre lá, apenas fora de vista. Onde você é o mais vulnerável. É como se sabe que apenas uma luz de suficiente é tudo que você precisa para ver seu poder sofrimento. É tudo que você precisa para ver seu poder sofrimento. Um recadinho, digamos assim. Eu estou gravando um jogo em 1440p a 60fps. Seria o Quad HD, certo? Como eu falei para vocês, eu não sei se o modo resolução vai rodar em 4K. Mas por que eu não estou gravando também em 4K? Só para testar. Porque quando eu gravo em 4K, a gravação fica com alguns stutters, alguns salvamentos. Porque o meu notebook não aguenta gravar nessa resolução. O máximo que ele vai aguentar sem dar nenhum problema na gravação é o Quad HD, o 1440p. Beleza? Então, por isso que eu estou gravando nessa resolução. E também, só para acabar os recados. Assim que eu grava, eu já vou publicar o vídeo. Já vou upar o vídeo aqui para o YouTube. E aí, quando eu upo o vídeo, ele vai processando por partes. Então, ele processa a versão SD, que seria o 480p. Depois vai o HD, que é o 1080p. E depois o Quad HD. Assim que tiver disponível o HD, eu vou postar no YouTube. para o pessoal poder assistir. Mas lembrando que depois, mais tarde, depois de algumas horas postado, vai ser atualizado para 1440p. Então, se estiver assistindo nesse momento que está em 1080p, mais tarde vai ficar em 1440p. Entendeu? Vai aumentar a resolução. É que demora um pouquinho. Entendeu? Mas por que eu vou postar, vou liberar o vídeo mais cedo? Porque eu não quero perder o hype, né? Como acabou de liberar a versão de nova geração, assim que possível, já quero demonstrar para vocês como que está. Entendeu? Porque pelo menos no Ray Tracer a gente consegue analisar como que está, né? Não precisa estar em 1440p. As sombras aqui das folhas, né? Está bem legal. Luz aqui. Como que faz aqui? Como que faz aqui? Ah, tem que olhar. Aqui é o Ray Tracer, ó. A água. O Ray Tracer é luz, sombra, reflexos. É tudo isso aqui. Eu acho que o Ray Tracer fica atenta. Não sei. Mas está muito da hora, hein? Um exemplo com o Ray Tracer são Menino e antigo. Às vezes vou deixar o Ray Tracer. Eu vou fazer golpes de, claro aspas do Ray Tracer. Isso é incrível. Ele tem nadado em cima. Eu vou espetar hoje seráений. Eu vou me acertar hoje. Você escutou comigo? Não corre não, ela não está correndo não É, está tinta mesmo, consegui perceber agora Está muito escuro para ver se tinha temulação na tela, né? Acho que o Wii 3 fica a trinta. O que, cara, está ótimo assim, o visual do jogo no Wii 3 está maravilhoso assim, de caralho, está muito bem feito mesmo Tipo, não sei se perceberam, mas tinha a luz ali da noite, tinha o fogo da tocha e a luz estava se complementando assim, uma forma bem natural, estava muito louco Esse é um jogo que eu acho que não perde muito você jogar em trinta quadros Entendeu? Se você quiser, você que está com o Ciri Z, se quiser jogar ele com o A-Trace a trinta fps, vai, vai na fé, entendeu? Porque ele é um jogo mais lento, mais denso, sabe? Tipo, ele tem ação, tem luta? Tem, mas não é o foco, digamos assim, né? Então, é legal você ter uma experiência, ele tem uma experiência muito boa sonora, né? Usa o fone, o Office 3D dele é incrível e tal Mas ter o Office 3D aqui, né? Funcionando muito bem e um visual foda, acho que é um complemento legal, assim Tipo, faz sentido nesse jogo você querer ter o melhor visual possível para você jogá-lo, entendeu? Então, acho que nesse jogo vale muito a pena deixar o Ray Trace ligado, mesmo que seja a trinta, entendeu? Você não vai perder muita coisa, não Como eu estou com bastante água aqui e tal, eu estou deixando, eu vou continuar jogando com o Ray Trace Para a gente analisar um pouco o jogo com o Ray Trace, beleza? Depois eu mudo aqui para o modo resolução e depois eu coloco no modo desempenho Eu acredito que no modo resolução ele vai rodar a 60 É que o Ray Trace é bem pesado, né? Então, como se ele dissesse, não é tão poderoso assim Para ele vai ser complicado mesmo, o Ray Trace é a 60, né? Mas o bom é que a gente pode escolher, né? É bom ter a opção de Jogar com o Ray Trace ou não Ó, tá vendo? Da hora, né? Muito legal quando o Ray Trace funciona de fato, assim Tipo, você vê ele Funcionando direitinho, né? Aproveitando o cenário e tal Até o momento ela não está correndo, até com isso que eu estou andando aqui Mas tudo bem, não é um Gameplay tradicional É só para a gente dar uma olhada mesmo no Ray Trace, né? A luz do sol aqui, né? Tenta o aparelho para a gente ver Olha, vamos ver o reflexo aqui do Totem Direitinho, mano Tenta o aparelho para a gente ver Tenta o aparelho para a gente ver Não sei onde você vai. Sobre. Só se descanse. Não se descanse. Não se descanse. Por que ela fez isso? Ela não deveria ter feito isso. Não pode voltar agora. Não, isso é. O que é isso? O que é isso? Eu estou pensando no seguinte aqui. Eu acho que eu vou fazer assim. Eu vou gravar 10 vídeos do Hellblade. Um só mostrando o Ray Tracing. Outro só mostrando resolução. E outro só mostrando o modo de desempenho. Por que? Porque aí vocês vão ter experiência total assim. No vídeo. Do modo. Porque se eu mudar agora. Vai mudar um pouco. O que vocês estão experimentando desde o início. Entendeu? Então eu acho que vai ficar mais fácil de a gente perceber as mudanças em vídeos separados. Eu tenho um período de e-muito a ver os 11h. Tivemos lá? Então eu acho que é um fã. Um cachorro? É um cachorro. Um cachorro. Um cachorro. Estão me chamando de fato. Ele está o meu cachorro. É um cachorro. É bom ver você novamente. Você manteste seu c STEP. Ele está deixando sua vial. Eu acabei de guiar. Não é isso aí na gráfica do jogo não, tá? É tipo uma pessoa mesmo falando. Eles misturam, né? Fica muito legal esses feitos. Na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar como eu já tinha falado mesmo no começo do vídeo. Mas assim, pra quem tá assistindo o vídeo agora e gostar dessa ideia, aí eu passo depois. Beleza? Peraí que eu vou ter que fazer aqui. Na verdade eu tenho que ver esse símbolo em algum local aqui, ó. E combinar aqui o símbolo. Uma paradinha. Aqui, ó. Nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo, eu vou fazer os três modos, tá? Mas depois, se eu ver que o pessoal gostou da ideia, eu faço separado. Tá. Foi? Acho que foi, né? Ó, o reflexo aqui, né? Re-tracing. Água. Como eu já falei isso no começo do vídeo, eu vou fazer com o que eu falei no começo do vídeo, né? Eu posso fazer depois separado, né? Só pra... Ah, acho que eu vou apertar o botão aqui. O jogo tem um começo bem lento mesmo, mas depois que você avança algumas horas, Umas duas horinhas já começa a ter mais combate, tem chefe, né? E é um jogo com uma duração até que bacana, acho que umas doze horas de gameplay. Uma outra voz nos juntou. Ela tentou fazer eles ir embora. Pretendiam que eles não eram reals. Mas o que bom é isso? Mas nós sempre estamos aqui. O negócio é desse começo que dá pra... Tá dando pra gente ver muito bem o uso do Waytracer, né? Muita água, luz, reflexo, né? É que eu lembrava o começo do jogo que tinha um barquinho, né? Mas eu não lembrava dessas outras partes que tinha mais água e tal, né? O Waytracer. Foi bem eu ter escolhido o Waytracer como o primeiro modo gráfico, pra gente ver como que tá. Porque tem uma coisa aqui, não tem nada não. Uma coisa engraçada desse jogo, quando ele lançou e lançou somente o PlayStation 4, né? Foi um exclusivo ali, temporário. E foi um jogo que eu comprei por 50 reais. Era 75, não lembro direito, mas era muito barato. É um jogo, assim, extremamente barato. Pra época, assim, né? Até mesmo pra época ele era super barato, né? 70 reais, 75. Uma parada assim, entendeu? E tipo, com gráficos visuais até melhores que muito jogo de 200 reais na época, né? E outra coisa engraçada é que esse jogo foi exclusivo do PlayStation 4 por um tempo. Depois lançou pro Xbox e aí depois a Microsoft comprou o estúdio, né? E essa versão aqui, de nova geração, não tem pro PS5. Essa exclusiva do Xbox. Doideira, né? Como pode, né? É muito irônico isso, né? O jogo ter começado como exclusivo do PlayStation, temporário, né? E depois o seu relançamento de nova geração, só ter pro Xbox, né? Acho que aqui vai rolar um combate, se não me engano. Você, 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 você Eu vou te dar o que você quiser. Eu não vou resistir. Só vou te dar a volta. Eu não vou fazer a cota. Eu vou desenhar o que quer. Você vai me defender aqui. Eu vou defender aqui. Eu vou defender aqui. Eu vou defender aqui. E aí é um chutão e caralho E aí E aí Ah é o de RB O macho do jogo não é, digamos assim, o melhor do mundo, mas é funcional, entendeu? Ai, caralho. Você não pode, não, não, não. Você tem isso. A vision What's to come Oh Senua The darkness does not bargain It does not reason It is rot And now it has taken hold It will spread towards her head The seat of the soul Até que não há nada mais do que ela. Toda a sua sofrência vai ter sido por nada. É apenas um tempo. Toda a sua sofrência vai ter sido por nada. Toda a sua sofrência vai ter sido por nada. Toda a sua sofrência vai ter sido por nada. E ela vai ter o seu mal. Qualquer a sua sofrência. A sua sofrência vai ter sido por nada. 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 Bom, digamos que agora sim o jogo começou de fato, né? A gente precisa derrotar alguns deuses para poder abrir esse portão principal para poder ir no local ali para fazer a paradinha que ela quer fazer. A paradinha. Vou mudar um pouquinho mais aqui com o modo Ray Tracing. Eu já vou mudar aqui para o modo Resolução. Eu quero ficar em um local um pouquinho mais claro para a gente poder ver melhor o gráfico, né? Aqui já dá, né? Vou salvar. Mas acho que já está salvo, né? Ó, infelizmente não dá para a gente mudar aqui, ó. Tem que sair do jogo e mudar. Então vou mudar agora para o modo Resolução para ver se o modo Resolução a gente pode também... Para ver se o modo Resolução o jogo roda em 60, né? Porque o modo Desempenho é para rodar em 120, né? Então está aqui, né? Resolução escolhida. Vamos ver como vai rodar. Minha gata acabou de me arraiar aqui. Vou dar uma puta. Porra. Está se despreguiçando uma coisa assim. Ah! 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 Não estou conseguindo entender muito bem Aqui no modo resolução Se mudou muita coisa Mas no resolução Também está tinta Consegui perceber Uma tremulação na tela Acho que eu vou fazer isso mesmo Eu só vou colocar aqui no modo desempenho Mas eu vou fazer três vídeos Para a gente poder ver a diferença de cada um Porque como eu fiquei jogando tanto tempo No modo ray tracing Mudou para a resolução E eu senti tanta diferença Estou as coisas carregando aqui Esse aqui já está 60 Quando download carrega algumas texturas Esse já está a 60 No caso está a 60 Porque eu não estou com Aqui ativado Aqui Eu não estou com a resolução ativada A taxa de digitalização está 120 Então está em 60 Mas esse modo rodaria até 120 Em 60 Em modo desempenho Até que está legal também O gráfico do jogo O visual dele ficou bacana também Mas eu vou fazer isso Eu vou Encerrar o vídeo por aqui E eu vou continuar Dessa parte aqui onde eu estou No modo resolução Vou fazer basicamente Os 30 minutinhos também de gameplay No modo resolução E depois os 30 minutinhos No modo desempenho Beleza? E aí no modo desempenho Até vou mudar aqui a taxa de atualização Vou mudar também a resolução Por que eu não mudei Eu vou explicar para você aqui no final do vídeo Por que eu não mudei Para 120 Hz Porque a placa de captura Não captura 120 Hz A 4K Ela não tem esse suporte Ela consegue capturar Em 1.540p Tá vendo? 1.540p 120 ela consegue Então eu queria ver Como que fica o jogo No modo resolução Se de fato ele vai a 4K Então se eu colocasse em 1.540p Não ia haver o 4K Entendeu? Mas agora eu vou fazer outro vídeo Enfim, né? Daria até para eu ter colocado O 120 ali Ativado Mas eu decidi De fato aqui no final do vídeo A fazer 3 vídeos mesmo Porque vai ficar melhor Para a gente entender As diferenças de cada modo Fica mais Tranquilo Porque Como eu falei Joguei tanto Praticamente meia hora Direto aqui No modo Ray Trace Que eu não estou sentindo Tanta diferença Entre um Graficamente falando Entre um modo outro Então fica melhor aqui E aí no caso do modo resolução Como está rodando a tinta E eu vou deixar setada A minha placa Para rodar 4K a tinta Mesmo que ela dê Algumas Sturries Só para vocês verem Como que fica Eu vou deixar isso avisado No final do vídeo Beleza? Mas então é isso Digamos assim Eu vou publicar esse vídeo Aqui como Modo Ray Tracing Certo? Fica Fica Como Modo Ray Tracing Primeiro Para vocês verem como que está Curti muito Sinceramente Eu achei demais Assim Ray Tracing Nesse jogo Está muito legal Está igual O Metal Exodus Está bem aplicado Bem utilizado O combate Vocês viram que Fuspluiu bem Então acho que vale a pena Ter essa experiência Com o jogo A 30 FPS Não vejo muita necessidade Em escolher o 60 Nesse jogo É claro Que se você quiser jogar 60 FPS depois No caso A 120 FPS Pode ser bem interessante Mas Ray Tracing Nesse jogo Está muito da hora E acho que vale muito a pena Beleza? Então é isso Se você gostou do vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva aqui no canal Se você quiser Eu sou o Guilherme Garcia E até o próximo vídeo Tchau Tchau